Tiago, não vai gravar trabalho para a faculdade? Eu ainda tenho tempo para fazer. Tiago, é 11h30. E eu tenho até 11h59 para entregar. 11h45, não é o horário de você fazer o trabalho da faculdade? Agora estou trabalhando, poxa. 11h48, cadê a tua vontade de estudar? Está ali no outro côno. Você gosta de animais? Não. Tchau. Oi. É 11h58. Então já está chegando a hora. O que? O que? É hora de morrer. time. time. Olá senhor, bom? Bom? Agora o senhor já vai terminar o trabalho da faculdade, né? Por quê? Chegou a tua tech fix? Nossa, não é que a imagem é boa mesmo?